Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Giraçóis Cadma, e hoje eu vou vir com 6 dicas de como você conseguir vender mais o seu crochê. Eu fiz até uma colinha aqui pra mim não esquecer nada. Primeiramente, gente, pra vender o nosso crochê, a gente tem que aprender a ser vendedor. E como todo vendedor, a gente tem que criar aquela lábia, né, gente? E aquela segurança do que a gente tá vendendo. Ou seja, a segurança que a gente tem é que nossos acabamentos estão perfeitos, os nossos arremates. Então, é isso que eu falo pra vocês. Aprendam a vender o seu produto. Não tenha vergonha de vender o seu crochê. Ofereça, seja referência em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, ó. Aqui, ó. Minha blusinha. Então, assim, gente, primeiro, primeira dica, aprenda a ser o vendedor do seu produto. Isso é em todos os ramos, desde o mercado, a pessoa que vende lá no varejo, tem tudo isso, gente. Tem o vendedor ambulante na rua, a gente tem que aprender a vender o nosso peixe, ou seja, os nossos fios, a nossa matéria-prima. A segunda dica que eu dou pra vocês é o que eu tô fazendo agora. Eu tô colocando em prática. Antigamente, eu trabalhei 12 anos no mercado. Então, tipo assim, eu sou muito conhecida aqui onde eu moro como a menina que trabalhava no mercado. Só que eu quero mudar essa referência das pessoas que muitas vezes me encontram na rua. E eu falo assim, e aí, Jéssica, você já arrumou emprego? Aí eu falo pra eles assim, eu sou crocheteira, eu sou artesã. E eu tô mudando essa ideia, sabe? E uma das ideias de mudar essa ideia das pessoas é o que eu tô fazendo. Eu tô postando nas redes sociais os meus trabalhos. Sempre quando alguém me perguntou alguma coisa, eu falo que eu sou artesã, que eu sou crocheteira. Então, é esse o modo. Seja referência onde você mora do seu trabalho, né? No caso, eu quero ser conhecida como crocheteira. E eu tô mudando essa ideia deles da menina que trabalhava no mercado para artesã, crocheteira. Essa segunda dica que eu dou pra vocês. Seja reconhecido, seja uma referência. Assim como eu era antes a menina do mercadinho. E a terceira dica, né? Que eu falo pra vocês que eu sempre tô tocando assim nessa tecla, sabe? Gente, invista em cartõezinhos. Mas antes de falar dessa dica aqui e mostrar pra vocês. Por gentileza, gente, se inscreve no meu canal, deixa o meu joinha aí, compartilha com os amigos e com as amigas. Porque o conteúdo hoje é um conteúdo interessante, que vai ajudar muita gente. Então, não vai estar só me ajudando, vai estar ajudando vocês. E essa dica que eu vou dar agora aqui é uma dica que, tipo assim, eu não gastei quase nada. Porque eu imprimi na papelaria, né? Um amigo, ele me ajudou a fazer. E eu tô imprimindo aos pouquinhos. E tô... é o meu ponto de referência. Porque tudo que eu faço, toda entrega que eu faço, eu sempre coloco um cartãozinho daquele. Ou seja, as pessoas, quando precisam de algum presente, muitas vezes, já conseguem me encontrar. Porque tem o meu Instagram, tem o meu Facebook, tem o meu número de WhatsApp. Então, fica bem mais fácil. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tá até aqui, ó, no plastiquinho. É, da papelaria. É, eu imprimi naquele papel, ele mais grossinho, sabe? Pra poder ficar melhor. Eu vou até mostrar um que eu tô recortando aqui, ó. Opa, acho que tá de cabeça pra baixo aqui, ó. Ó, ele tá num... não vai aparecer direito. Eita, porque, né, a pessoa tá... Tá ali, ó. Giração Scadma, meu contato, meu telefone de WhatsApp, o meu Instagram e o meu Facebook. Aí, o que que a pessoa faz, ó. Eu recorto. É uma dica muito econômica essa daqui, gente. Eu recorto. E sabe o que que eu faço? Pra ele ficar, tipo, estilo... É... Eu pego um daqueles durex largos, sabe? E daí, o que que eu faço? Eu envelopo ele. Aí, ele fica brilhante, lindo, maravilhoso. Parece que foi uma foto que você tirou. Mas, na verdade, é um papel mais grossinho. Que eu coloco lá o... É... como é que fala? O meu durex grosso. E ele fica como se fosse uma foto. Lindo, charmoso, maravilhoso. Então, essa é uma das diquinhas que eu vou dar pra vocês. Invista em cartões pra vocês serem fáceis, pras pessoas encontram vocês. A quarta dica que eu dou, gente, é cative o seu cliente. Como que você vai cativar o seu cliente? Você tá lá fazendo uma venda lá, né? Você postou, vamos supondo, numa rede social. Aí, a pessoa pergunta lá, você não colocou medida? Você não colocou valor? Você só postou e tá falando que tá vendendo aquele produto? Aí, a pessoa chega pra você e... Fala assim, mas... Tá, mas... É qual medida? Aí, você fala, ah... É essa medida aqui. E, tipo, sabe? Só fala a medida. Não fala como que foi feito. É... qual que foi o processo, sabe? Tenha uma conversa com o seu cliente, cative ele. Ou seja, venda o seu produto, que se encaixa lá na primeira das nossas dicas lá. Seja vendedor do seu produto. Então, assim, gente. Tenha o seu produto ali na mão. Fala as medidas pro cliente. Fala que você pode fazer em outras cores. Pergunte qual que é a preferência dele, né? Ah, se é amarelo, se é azul, se é roxo, se é vermelho. Então, assim, se ele perguntou de um jogo de cozinha, fala que também tem jogo de banheiro. É... que você faz porta... Porta papel higiênico também, né? Que tem gente que não vende junto nos jogos de banheiro. Ofereça outras peças. Ofereça trilho de mesa, sabe? Se a pessoa compra, vamos dizer assim... No caso, o jogo de cozinha. Você pode dar pra ele como um brinde. Que, ó... Essa é uma estratégia muito boa. Estratégia de venda, sabe? A pessoa comprou um jogo lá de cozinha. Ah, é 150 reais. Pô, gente. Faça um porta... Guarda-napo, né? Que é aquele zoom que a gente coloca. É os panos de prato. Faz e dá de brinde pro cliente. Você conquistou o cliente, porque ele vai... Tipo assim, vai ter referência, assim... Se tem duas ou três artesãs na tua cidade, você vai ser a diferença. Porque você vai ser a artesã que sempre dá um brinde pro cliente quando ele efetua uma compra. Tipo, não precisa ser exatamente todas as compras. Mas, assim... Sempre... Dá um jeito de dar um mimozinho pra eles. Passou de 100 reais, 150... Dá um mimo, porque, assim... Vai ser a venda certa. E quando alguma outra pessoa chegar nesse cliente e perguntar... Ah, você sabe fulano de tal que faz um tapete assim, assim, assado? Automaticamente, na cabeça dele vai vir o teu nome. Por quê? Porque você agradou esse cliente. Ou seja, você foi um bom vendedor. Conseguiu cativar o seu cliente. Então, vamos aqui para a quinta dica. Não tenha vergonha, gente, de anunciar o produto de vocês. É uma coisa que eu falo assim. Tem muita gente que faz muito produto bonito, mas tem vergonha de oferecer. Morre de vergonha de, tipo... Ah, bater na porta de alguém pra oferecer outro produto. Gente... Como dizia minha mãe, não dá pra ter vergonha de trabalhar, né? A gente tem que oferecer, sim, os nossos produtos. Temos... A gente, basicamente, nós transformamos linha em arte. Então, não tem como você ter vergonha. Anuncie nas redes sociais. Anuncie no Instagram. Então, assim... É... Tem gente que tem as lojinhas da Elo 7 que eu não sei mexer naquela... Ainda não sei mexer naquela lojinha. Como eu disse pra vocês, Instagram... Comecei a mexer agora que eu comecei com o canal até então. Não tem vergonha de falar. Pessoa aqui não sabia mexer no Instagram. Então, eu tô aprendendo agora. E não tenho vergonha mesmo. Eu tenho 29 anos na cara e não sabia mexer no Instagram. É realidade. Mas, como eu resolvi investir no meu trabalho, tô aprendendo. Só mexi no Facebook. Aprendi a mexer no Instagram também. Anuncie. Não tenha vergonha de anunciar o produto de vocês. Anuncie nas páginas de vendas da sua cidade. Se você tem a possibilidade de vender pelo Mercado Livre Vendas. Se vocês têm a oportunidade de vender pela Elo 7, que é uma plataforma que eu ainda não conheço, mas quero conhecer. Também, gente. Anuncie. Coloca o produto de vocês. Mas, ó. Vou falar uma coisa pra vocês. Não peguem em hipótese nenhuma foto de outra... Trabalho de outra artesão. Por quê? Porque cada pessoa tem uma tensidade de ponto e nenhuma artesã faz o tapete 100% igual a outra. Entende? Então, eu falo assim, sempre use as suas fotos para anunciar para a venda. E a nossa sexta e última dica é o que eu tô fazendo agora. Eu quero ser reconhecida onde eu moro pelo que eu faço. Ou seja, eu sempre tô usando um brinquinho de crochê, que agora o meu charme é esse do girassol. Mas eu também tenho um outro que ele é feito com a cor vinho. E a florzinha é diferente. Mas eu tenho os meus brinquinhos de girassol. Tô usando a minha blusinha de crochê. E assim, sempre que eu tenho a possibilidade de sair com alguma peça que eu fiz, uma bolsa de crochê. Se você faz vestido, gente, nunca fiz um vestido na vida. Quero fazer. Usem. Porque você sempre vai ter uma pessoa que vai falar, nossa, que lindo. Daí você vai ter a oportunidade de falar assim, ah, fui eu que fiz. Entendeu? E muitas vezes você vai conseguir uma venda pra você, né? Tipo, a pessoa vai comprar de você. Então, assim, sempre use. Tem tinharinha também, que a gente faz, né? Aquelas tinharinhas que colocam no cabelo. Tem prisilhinha de crochê, que você pode fazer, tipo, florzinha pras crianças pra colocar no cabelo. Então, assim, são inúmeras possibilidades de coisas que vocês podem fazer. Chaveirinho, que nem eu falei, bolsa, blusinha. Saiam com as peças que vocês fazem também. Usem, pra que as pessoas vejam o seu trabalho. Vejam que você tem capricho. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas seis dicas de como vender mais o seu crochê. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Então, por gentileza, gente, compartilhem com as amigas e com os amigos, porque, assim, é uma dica que eu tô usando pra mim. Como eu disse pra vocês, eu estou tentando ser reconhecida como a crocheteira na minha cidade, porque eu sou conhecida como a menina ainda que trabalhava no mercadinho. Isso que tem dois anos que eu saí de lá, mas eu ainda sou conhecida como a menina do mercadinho, porque 12 anos trabalhando lá. Então, tô dois anos, basicamente, aqui, começando com o crochê e até hoje eu ainda não consegui tirar essa trava da cabeça dessas pessoas. Mas, se Deus quiser, eu vou ser a crocheteira da minha cidade. E é isso aí, gente. Se inscrevam no meu canal, deixem o meu joinha aí e bora lá, gente. Vamos aprender a ser vendedor do nosso produto. E não tenha vergonha de ser artesão. Não tenha vergonha do que você é. Não tenha vergonha de oferecer o seu produto. Beijos e fiquem com Deus.